Olá sejam bem-vindos ao canal Hora da Fofoca, é muito bom ter você aqui, já vai soltando o dedo no like e se inscreva no canal, então sem enrolação vamos para o vídeo. A Fazenda 14 já começou do jeito que o povo gosta, ou seja, com os peões causando e a doutora Deolane não deixou barato, entrou na cozinha e falou para o chá e comer a pizza seu babaca, babacão dono do jogo eu causo desde que vinha ao mundo, e saiu rindo, porque a pétala tinha falado se ela comece a pizza iria tomar punição, e a Deolane falou eu vou comer sim e seguro a punição, e os peões disseram que não. Chegou mandando, colocando a banca, mas antes de vermos o vídeo, se ainda não é inscrito no canal aproveite para clicar no botão logo abaixo, deixe seu comentário, fazendo isso torna o vídeo relevante e aumenta o alcance dele para outras pessoas, deixe o like para fortalecer, vamos ver o vídeo. Tô bem tranquilão, eu respondi de acordo com o que eu... Come a pizza babaca, babacão dono do jogo, eu causo desde que eu vinha ao mundo meu filho.